A lei dos caminhoneiros é sancionada sem vetos. Um dos destaques é o pedágio gratuito por enche suspenso para caminhões vazios. E mais, começou hoje o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Mais de 27 milhões de contribuintes devem prestar contas à Receita Federal. E veja também, seguro-desemprego, auxílio-doença, abono salarial e pensão por morte. Já está valendo a maior parte das novas regras de concessão de benefícios trabalhistas. E ainda nesta edição. Uruguai vai ser o primeiro país a utilizar o modelo da placa unificada para veículos do Mercosul. No Brasil, a placa começa a ser usada em 2016. Creches públicas vão oferecer suplemento alimentar. A medida vai garantir a nutrição de crianças de até 3 anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começou hoje o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Até o fim do mês que vem, 27 milhões e meio de contribuintes devem prestar contas à Receita Federal. Devem declarar os contribuintes que tiveram rendimentos a partir de R$ 26.816,55 no ano passado. Ou patrimônio, como imóveis, de mais de R$ 300 mil. E aplicações financeiras em renda variável até 31 de dezembro. Pela primeira vez será obrigatória a informação do número do CPF dos dependentes, que tinham em 2014 pelo menos 16 anos. Esta informação ajuda a liberar a declaração de malha, dar uma agilidade maior ao sistema. A Receita Federal espera que cerca de 27 milhões e 500 mil contribuintes entreguem a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2015 até o dia 30 de abril. Quem perder este prazo vai pagar a multa mínima de R$ 165,74. Quem usou o aplicativo para dispositivos móveis, chamado Rascunho da Declaração, para informar pagamentos e recebimentos durante todo o ano, já pode importar os dados para a declaração a ser enviada. Quem criou o rascunho, que foi até o dia 28, ele agora pode baixar esse rascunho na sua declaração. Após a entrega, ele não terá mais acesso a essa declaração, que eu diria assim, ainda a continuidade do rascunho que está na base da Receita. Este contabilista faz um alerta aos contribuintes para evitar a retenção da declaração na malha fina da Receita Federal. Os contribuintes devem preencher a declaração de forma correta, principalmente em relação aos pagamentos realizados e valores recebidos, além da fonte pagadora oficial. Reunir toda a documentação e, com calma, com detalhes, verificar todos os documentos de médico, dentista, hospital, fisioterapeuta, recibos das escolas, educação dos filhos, todos os dependentes. Todas as suas receitas, sejam salários, sejam prolabores, vendas de bens, você teve um ganho de capital. Então, todos esses valores têm que ser inseridos também. O programa para fazer a declaração do imposto de renda está disponível no site da Receita Federal. Até as 17 horas de hoje, mais de 86 mil declarações foram entregues. Um composto vitamínico vai reforçar a alimentação de mais de 330 mil crianças. Distribuído em creches de todo o país, o suplemento combate doenças como a anemia. O olhar esperto não engana. O pequeno Richard, de apenas um ano, está crescendo saudável e atento a tudo o que acontece ao seu redor. O cuidado com a alimentação é um dos responsáveis pela saúde dele e de outras 140 crianças da creche municipal, professora Odete Rosa da Mota, em Niterói, Rio de Janeiro. Ano passado, a creche participou da fase de testes do programa de suplementação da merenda escolar, feito por meio de um produto que contém 15 micronutrientes, entre vitaminas e minerais, e que chega este ano a todo o país. Para enfrentar não só a mortalidade infantil, mas as infecções, a desnutrição, a própria obesidade e uma série de outros problemas de saúde, que essa idade, por conta da anemia, por conta da deficiência de ferro e de outros micronutrientes, nos coloca como desafio. O investimento de 12 milhões e meio de reais vai levar o suplemento para creches de todo o país. O Nordeste é a região com a maior quantidade de creches que vão receber o NutriSus, cerca de 4.300 unidades educacionais. Em seguida, vem a região Sudeste, a Sul, a Norte e a Centro-Oeste. Os testes comprovaram que a suplementação com o NutriSus reduziu em 38% os casos de anemia, doença causada pela falta de ferro no organismo, que provoca cansaço, desânimo e dificuldades de aprendizado. Tirando a carne vermelha, todos os outros alimentos ricos em ferro, como por exemplo o feijão, precisam ser ingeridos junto com nutrientes específicos, como por exemplo a vitamina C, para que a absorção no organismo seja melhor aproveitada. É por isso que o NutriSus possui não só a quantidade certa de cada micronutriente, como também a combinação mais adequada para as refeições. Os sachês não adicionam sabor nenhum na comida e são de fácil absorção pelo organismo. A suplementação com o NutriSus é indicada para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. A medida integra as ações do Brasil Carinhoso. É mais uma medida do Brasil Carinhoso que a gente cumpriu, nós cumprimos todas as agendas, o compromisso da presidenta Dilma lançado em 2012, tudo foi cumprido. Dijanira tem 4 filhos e mesmo atenta à alimentação deles, uma de suas crianças sofreu com anemia. Agora a mãe está mais tranquila, já que sua filha caçula está recebendo o suplemento. Tem todas as vitaminas que ela precisa ali, além da refeição, é misturado na comida, então ela está comendo e está tomando as vitaminas. O sachê com complementos vitamínicos também vai ser distribuído para alunos de creches e pré-escola para combater o baixo peso e o déficit de estatura. Dados dos indicadores sobre o direito humano à alimentação adequada, divulgados hoje pelo governo, mostram que o Brasil superou o baixo peso infantil. Apenas 1,9% das crianças menores de 5 anos têm peso abaixo do recomendado. Mas a pesquisa traz um alerta sobre o sobrepeso e a obesidade. O problema atinge 7,3% das crianças menores de 5 anos, 33,5% das crianças de 5 a 9 anos, 20,5% dos adolescentes e mais da metade dos adultos. Segundo o governo, as campanhas de conscientização vão ser reforçadas. Nos 13 dias úteis de fevereiro, as exportações brasileiras renderam mais de 9 bilhões de dólares ao país, com média diária de quase 693 milhões de dólares. Na comparação com o resultado diário de janeiro passado, as exportações aumentaram 6,2%, com destaque para as vendas de produtos manufaturados e básicos. Já as importações registraram cerca de 11 bilhões de dólares. Os produtos mais comprados do exterior foram os combustíveis, os lubrificantes, adubos e aparelhos eletroeletrônicos. Já começou a valer a maior parte das novas regras de concessão de benefícios trabalhistas. As alterações foram feitas no seguro-desemprego, auxílio-doença, abono salarial e também pensão por morte. A partir de agora, o seguro-desemprego só pode ser solicitado pelo trabalhador que foi demitido sem justa causa, depois de 18 meses trabalhados. Antes, bastavam seis meses de trabalho para que o empregado solicitasse o benefício junto à empresa. A partir do segundo pedido, é preciso ter trabalhado pelo menos 12 meses. E para a terceira solicitação, o empregado deve ter cumprido pelo menos seis meses de atividades. Também já entrou em vigor o novo auxílio-doença. Agora, o valor do benefício corresponde a uma média dos últimos 12 salários. E o empregador ficará responsável pelo primeiro mês de licença médica. Depois, o salário passa a ser pago pelo INSS. O abono salarial também passou por mudanças. Antes, o trabalhador tinha direito a um salário mínimo por ano, caso tivesse trabalhado pelo menos um mês com carteira assinada. Agora são necessários, no mínimo, 180 dias de trabalho para o funcionário receber o abono, que vai ser proporcional aos meses trabalhados. Só tem esse direito quem recebe até dois salários mínimos por mês e foi demitido sem motivos. As novas regras entraram em vigor por meio de medidas provisórias editadas no fim do ano passado. As MPs passam a valer assim que são publicadas. Mas, neste caso, a Previdência Social e o Ministério do Trabalho precisaram adaptar o sistema de pagamento do governo federal. Para continuarem a valer, as MPs devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional em 120 dias, ou seja, até o fim de abril. Também entraram em vigor as novas regras relacionadas à pensão por morte. O benefício só será permanente para o viúvo ou viúva que tem mais de 44 anos. As mudanças em relação ao seguro defeso pago aos pescadores artesanais no período em que não podem pescar por conta da reprodução das espécies entram em vigor só no dia 1º de abril. Com as mudanças, eles não podem mais acumular benefícios sociais e, para ter direito ao seguro, precisam portar o registro de pescador há pelo menos três anos. E para esclarecer aos trabalhadores sobre as novas regras de concessão dos benefícios, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou uma cartilha. Para acessar o documento, é só entrar no site que aparece aí na sua tela. Brasil e Uruguai dão mais um passo para a integração da América Latina. Os dois países inauguraram, no final de semana, o Parque Eólico de Artilheiros no Uruguai, uma parceria que vai garantir energia elétrica limpa e renovável para 80 mil pessoas. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao Parque Eólico de Artilheiros acompanhada pelo então presidente uruguaio José Mujica, que deixou o cargo no domingo. Eles visitaram alguns dos 31 aerogeradores, que vão produzir um total de 65 megawatts, o necessário para abastecer uma população de 80 mil pessoas. A usina é resultado de um acordo assinado entre o Brasil e o Uruguai em 2012. O valor do empreendimento superou 100 milhões de dólares, dos quais 23 milhões vieram de investimentos brasileiros. A usina é o primeiro investimento da Eletrobras integralmente no exterior e faz parte da estratégia da empresa de expansão dos negócios para fora do país. 50% da STE, companhia responsável pelo empreendimento, são da Eletrobras. E os outros 50% são da UTE, a estatal de energia uruguaia. Já existe hoje uma interligação entre o Brasil e o Uruguai com uma capacidade de intercâmbio de 70 megawatts, que já foi usado no sentido Brasil fornecendo para o Uruguai, em certos momentos em que o Uruguai necessitou. E agora nós estamos ampliando essa interligação com a construção de uma linha de 500 mil volts entre Candiota, no sul do Brasil, com São Carlos, aqui na região metropolitana de Montevidéu, que vai elevar essa capacidade de intercâmbio para cerca de 600 megawatts. Então, nós vamos ter muito mais capacidade de transportar excedentes de energia do Brasil para o Uruguai ou do Uruguai para o Brasil, o que vai ser muito bom para os dois países. Um sistema interligado de geração de energia, o que vai dar mais segurança para nossas populações e uma energia de melhor qualidade, mais barata. Durante a cerimônia de inauguração do Parque Eólico, José Mujica ressaltou a importância da integração das nações da América Latina. O presidente disse ter interesse de que o Brasil seja um país rico, para que possa comprar produtos uruguaios e alavancar o desenvolvimento do bloco. Marca uma linha do esforço de integração, poder fazer coisas juntas, os governos da região. Em clima de despedida, a presidenta Dilma agradeceu o apoio do presidente Mujica e destacou que os projetos na área energética vão fortalecer a integração e gerar empregos nos dois países. Ela prometeu continuar trabalhando pelo desenvolvimento da América Latina. É possível sim a integração e é possível com os dois lados ganhando, é possível com os dois lados se respeitando, gerando emprego, gerando absorção de tecnologia para ambos os países. E a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o impacto das chuvas na tarifa de energia. É impossível achar, por exemplo, que a tarifa de energia decorre de erros. A tarifa de energia decorre da chuva. Quando aumenta a chuva, diminui a tarifa de energia. Por quê? Porque entra energia hidrelétrica. Quando, só um pouquinho, quando diminui a chuva, diminui a energia hidrelétrica. Hidrelétrica, que aí a gente tem de contratar térmica. E térmica é mais cara, porque você paga aquilo que produz a térmica. Você paga o gás, você paga o carvão. E quando é água que você está usando para produzir energia, você não paga. A água é gratuita. A presidenta falou também sobre a contribuição no faturamento das empresas que optaram pela desoneração da folha de pagamentos. Pode ter certeza que o Brasil vai sair dessa crise. Vai sair ainda mais forte. Até porque o Brasil tem fundamentos sólidos. Nós passamos por dificuldades conjunturais. E isso garantirá que o país sairá com outro patamar. Podendo continuar a crescer, garantindo os empregos que nós criamos e garantindo a renda que nós conquistamos. A desoneração da folha foi importantíssima e continua sendo. Se ela não fosse importante, nós tínhamos eliminado e simplesmente abandonado. Todos os setores estão comprometidos com uma melhoria das condições fiscais do país. Ela é hoje, a desoneração da folha, uma realidade. O que nós garantimos é que haja um reajuste nas condições. Será sempre um instrumento, que não é um instrumento pura e simplesmente de ajuste fiscal. É um instrumento que vai permanecer agora. Em certas conjunturas, tem de ser reajustados. Ou para cima ou para baixo. Agora foi para cima. E o Uruguai vai ser o primeiro país a utilizar o modelo da placa unificada para veículos das cinco nações que fazem parte do Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Em reunião com o então presidente do Uruguai, José Mujica, a presidenta Dilma Rousseff disse que a placa unificada é o início da integração entre o bloco em termos de movimentação de pessoas. A placa facilitará a circulação e o controle de veículos nos países do bloco, contribuindo, por exemplo, para uma melhor fiscalização aduaneira e migratória. A partir de 1º de janeiro de 2016, a placa comum será de uso obrigatório para todos os veículos novos. Os países que desejarem podem antecipar a adoção da placa. E no domingo, a presidenta participou da posse de Tabaré Vásquez, que assumiu a presidência do Uruguai. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou o juramento constitucional do novo presidente do Uruguai no Palácio Legislativo em Montevidéu. Depois da cerimônia, Tabaré Vásquez fez uma breve reunião com a presidenta brasileira. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o encontro é uma deferência do governo uruguaio ao Brasil e simboliza a integração social e econômica entre os dois países. Em 2014, as trocas comerciais entre Brasil e Uruguai superaram 4 bilhões de dólares. 60% correspondem a exportações brasileiras. Segundo dados de janeiro deste ano, o Uruguai ocupa o 19º lugar na lista de países que mais compram do Brasil. Em valores, os óleos brutos de petróleo estão no topo do ranking e correspondem a quase 52% das exportações brasileiras para o país vizinho. A venda dos produtos chegou a 116 milhões de dólares no primeiro mês do ano. Representantes dos países do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul discutiram hoje aqui em Brasília temas ligados à cooperação na área de educação. Melhorias no ensino profissional e tecnológico e a formação de uma rede de universidades foram alguns dos temas que teve como resultado a declaração de Brasília. Segundo o secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, vai ficar mais fácil o intercâmbio de estudantes e pesquisadores. Esse acordo entre as universidades vai permitir que esse fluxo de ir e vir fique mais acertado e facilite a vida dos estudantes, tanto na ida quanto no retorno dele ao seu país de origem, com o aproveitamento dos seus créditos. O candidato que não foi pré-selecionado no programa Universidade para Todos, o ProUni, ainda tem chance de ser chamado. O prazo vai de hoje até amanhã. Para participar da lista de espera é preciso confirmar o interesse na página do programa. Foi inaugurado o túnel Rio 450, um dos símbolos da revitalização da região portuária do Rio de Janeiro. A inauguração faz parte das comemorações dos 450 anos da cidade. O túnel foi batizado de Rio 450 em homenagem aos quatro séculos e meio da Cidade Maravilhosa. A construção é a primeira grande obra viária do Porto Maravilha e também o primeiro túnel da cidade feito abaixo do nível do mar, atingindo 40 metros no trecho mais profundo. A obra faz parte do projeto de revitalização da região portuária. Essa transformação urbana é financiada pela iniciativa privada, mas ela só é possível pela pujança, pela força, pela capacidade do Brasil e pela parceria entre governos. Aqui boa parte desses terrenos pertenciam à União. O túnel Rio 450 tem um quilômetro e 480 metros de extensão e três faixas de rolamento em sentido único. Ele vai ligar a rua 1º de março, na altura do 1º distrito naval, a via Binário, na Gamboa. Severino faz o trajeto todos os dias para levar o neto à escola. Ele espera diminuir os 40 minutos diários que gasta no percurso. O túnel desenrola porque o pessoal pega a linha direta e vai embora. Pelo túnel Rio 450, devem passar 55 mil veículos por dia, reduzido em pelo menos a metade o tempo de deslocamento de quem sai do centro do Rio de Janeiro em direção à zona norte da cidade. 32 câmeras de segurança e equipes posicionadas na entrada e na saída do túnel vão monitorar o tráfego 24 horas por dia, para garantir atendimento rápido em caso de ocorrências. Ao todo, 28 funcionários vão trabalhar diretamente na operação do túnel. A presidenta Dilma destacou a parceria para a realização da obra e a melhoria na qualidade de vida da população. Nós estamos provando aqui que uma transformação de porte é possível, combinando a parceria público-privada. Nós aqui combinamos recursos do governo federal, do governo do estado, da prefeitura e da iniciativa privada. Isso é muito importante porque gera emprego, gera melhores condições de vida e gera melhor mobilidade urbana e a ocupação cultural e de lazer de uma cidade. Após a inauguração do túnel Rio 450, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para a cerimônia de aniversário do Rio de Janeiro. Na comemoração oficial foram lançados selos e medalhas comemorativos. A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega das medalhas 1º de março. Dilma também recebeu a medalha que reconhece méritos e serviços prestados à cidade. A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje, sem vetos, a lei dos caminhoneiros, que define regras para o exercício da profissão de motorista. A sanção integral da lei era uma demanda do setor. A nova lei garante, entre outros pontos, a isenção de pagamento de pedágio para caminhões vazios e com eixo suspenso e o perdão das multas por excesso de peso recebidos nos últimos dois anos. A partir de agora, os embarcadores da carga, ou seja, os contratantes do frete, serão responsabilizados pelo excesso de peso e o transbordamento de carga. A lei também estabelece a ampliação de pontos de parada para descanso e repouso dos caminhoneiros e define jornada fixa de trabalho. Segundo o Palácio do Planalto, a sanção integral da lei é um destobramento dos compromissos assumidos pelo governo federal com os representantes dos caminhoneiros. A lei foi efetivada diante da tendência de normalidade nas rodovias do país. O governo também tomará, a partir de hoje, as medidas necessárias para permitir a prorrogação por 12 meses das parcelas de financiamentos de caminhões adquiridos pelos programas Pro Caminhoneiro e Finame, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!